Ó, senhora é canta. Entendeu? Tá mamadíssima. Suta dela é uma senhora. Seu peito tá vazando. E que parece que tá com catálogo e tá entupido, mas que não é não. Ele é ultrassônico. Gente, ele não faz barulho nenhum. Zero, zero, zero barulho. Olá, povo! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem. Não esqueça, estou tentando fazer vídeos de segunda a sexta, tá? Esse é o nosso programação normal. Mas se não der, você ativa o sininho de notificação do YouTube, que quando eu estiver liberando vídeo novo, ele já te avisa. Se eu tiver fora regrada aí do horário e do dia, né? Porque tá uma correria maluca aqui com a bebê recém-nascida. Olha essas olheiras. E mais uma filha de quatro anos. Então, se você tá chegando aqui agora, já se inscreve e vai lá no meu Instagram também. Arroba Gil Tomé Oficial, tá bom? Agora roda a vinheta. Eu tomo meu café. As coisas nojentas que eu faço. Molho o pão no café. Realidade da vida. Isso é o costume do Nordeste. Minha mãe que botou a gente nesse costume desde pequena. Hoje temos consulta para as duas meninas. De manhã a gente tem consulta para a Alana, de pediatria. E de manhã é tudo de manhã, né? Nove horas é a Alana e onze horas é a Alice dentista. Eu tava desconfiando que a Alice tá arranjendo os dentes quando torna. Bruxismo. Aí eu quero ver com o dono do pediatra se é real. E também dá uma olhadinha nos dentes dela, ver se tá tudo ok. As duas ainda dormem, enquanto a gente toma café. Tá muito frio, como vocês podem ver aqui. Mas a gente vai levar elas dormindo que é pra poder... Elas tomaram a trocada de roupa lá e a Alice, no caso, toma café no meio do caminho. Olá. Tudo bem? O que você tá aguardando? O que você tá aguardando? O que você tá aguardando? No? Dentista. Dentista. Que espreendor. Nossa, que tédio, né? Nenhum tipo de desgaste. Nem no incisivo, nem na área, nem no caminhão. Vamos poder ver o dente lá de trás. Que lindo. E você vai vendo tudinho por esse aí, né? Então, mãe... Vim mostrar o lookinho da princesa que eu sei que vocês amam. Na verdade, ela foi de pijaminha, né? Foi de pijama rosa. Só que lá na consulta, filha, cagou tudo, né? Literalmente. Aí, fralda, coelho, tudo aí... Aí já era, né? Eu sempre levo uma roupa extra. Olha que bonitinha. Essa calça tem um babadinho aqui em cima. Tem também um arco-íris aqui. A meiazinha cinza. O outro era fechadinho o macacão. Ele não precisava de meia. Aí tá com um bórezinho por baixo da Cartes. E essa blusinha que é tipo um sobretudozinho por cima, olha. Fechadinha, muito linda. Tá de luvinha, porque a mão dela fica muito gelada. É, ela já tá sorrindo pra mamãe. Tá de lacinho rosa. Ai, que princesa! Mamãe acabou de tocar fralda. Tá muito linda. O Bruno quer levar a Alice na escola. A gente só chegou... Eu esqueci a chave na porta de casa. Fiquei procurando a chave. Mas tava na porta de casa, né? Pra variar. Ai, só cheguei e Bruno ficou lá embaixo pegando banho de sol com a Alana. Né? Por causa da Ecterícia. E... E eu vim pra casa com a Alice subir rapidinho pra poder dar o almoço dela, que a gente já levou ela pronta. Nossa intenção era até dar o almoço na rua. Mas como a gente liberou mais cedo, a gente vem em casa dar o almoço dela aqui mesmo. Então, dei o almoço dela. Já escovei os dentes, arrumei ela todinha. Arrumei não, já tava com a roupa, né? Saúde. E... Despachei eles agora. Ele foi deixar ela na rua. Mas eu nem almocei ainda e nem o Bruno almoçou. Então só vamos almoçar quando ele chegar. Essa daqui tá quietinha aqui em cima porque tá mamada. Entendeu? Tá mamadíssima. Eu tava com a blusa toda suja aqui de leite, mas eu acho que já saiu. Ainda bem que essas manchas de leite da blusa não ficam muito tempo. Rapidinho seca. Porque eu tava no banheiro lá no hospital, onde eu tava na consulta dela. Aí a senhora falou assim, seu peito tá vazando. Eu falei, já vi. Já vi, moça. Eu sou desapego. Vaza toda hora. E sobre a consulta é o seguinte. A pediatra falou que a interícia dela não tá tão... É que eu vou em duas pediatras. Pra quem não sabe, eu vou numa da Marinha, que foi a que eu fui hoje. E vou na particular do plano de saúde dela. Então hoje eu fui na da Marinha, né? Aí ela falou, não, tá tão amarelo assim. Tá aceitável. Vou pegar mais sol e tudo mais. Eu tô pensando em fazer banho de chá de picão, que foi o que me indicaram. Muita gente me indicou. Minha mãe falou também. Minha sogra, minha irmã, todo mundo. Tô pensando em fazer pra ver se melhora logo. E ela falou que esse catarro que eu tô achando que ela tá gripada e tudo mais... Epa, o que foi? Gofou aqui, peraí. Gofei, mamãe. Gofei. Ponto. Esse catarro, que não é catarro de gripe, não. Isso não é gripe, não. Não precisa nem botar sono, nem fazer nebulização, nem nada. Que isso é normal de bebê. O bebê tem essa coisa assim nas vias aéreas. E que parece que tá com catarro e tá entupido, mas que não é, não. Não acreditei muito, não, sabe? Mas, né, eu ainda vou levar na outra, então eu quero saber uma outra opinião. Tá aqui, muito linda. Tcharam! Aí vem o soro que a gente tava fazendo, o aspirador. E agora a gente vai dar um passeio, um rolé aqui pela casa. Enquanto o papai não chega pra poder almoçar, porque ainda não deu o tempo total de botar ela no berço. É, pós... Pós-mamada. Pós-mamada. Deixa eu pingar a gotinha. Opa, sozinho não dá. Nosso nebulizador antigo tinha quebrado. Aí agora a gente comprou esse daqui, minha irmã tem um desse aqui, e eu achei maravilhoso. Ele é ultrassônico. Gente, ele não faz barulho nenhum. Zero, zero, zero barulho. Nem ruído, nem nada. Ele não faz barulho, não. Aqui mesmo diz, ó, ultrassônico aqui fala, baixíssimo ruído. Eu achei que não tem barulho nenhum. E pode nebulizar em qualquer posição. Por quê? Porque a medicação, o soro, ele fica aqui dentro do aparelho. Então, os outros, ele fica num copinho aqui. Então, se você virar essa máscara, o líquido cai na criança. Então, não pode fazer dormindo, porque você não tem como inclinar a máscara. Esse daqui é maravilhoso, porque como tá aqui, então você pode inclinar a máscara do jeito que for. Se vocês quiserem, eu posso até fazer resenha desse nebulizador aqui e explicar melhor pra vocês. Mas ele, essa parte dele aqui, é uma traqueia. Então, tipo, ela é desse tamanho, mas ela puxa e fica do tamanho que você quiser, ó. É maravilhoso. Eu tô amando. A gente já usou e... Usou uma vezinha, já botei pra lavar, né? Então, ó, a Tia Bibi tem um desse, né? Eu super indico, não é pra falando, né? Eu comprei, no caso, se vocês quiserem saber o valor e mais sobre ele, vocês deixem aqui embaixo nos comentários pra eu fazer resenha dele, tá bom? E aí, curtiram mais um videozinho? Olha, gente, prometo que eu estou tentando fazer o máximo que eu posso pra tentar botar os vídeos, assim, da ordem dos acontecimentos, mais perto do que acontece, mas tá complicado, porque o mais difícil é editar. Gravar, eu tô conseguindo gravar, vocês estão vendo que tem bastante conteúdo. Mas editar, parar pra sentar ali, não... É, no mínimo, uma hora e meia, duas horas. Uma hora, duas horas, pra eu editar um vídeo. Porque eu edito com vários detalhes, né? Então, é complicado. Então, por isso que eu não tenho esse tempo. Porque a Lana ainda tá numa fase de adaptação, né? Ela passou por uns probleminhas aí. Então, assim, não tinha um sono muito tranquilo de muito tempo. De três horas seguidas, né? Pra poder eu conseguir fazer isso. Então, eu tô, ó, suando. Às vezes, eu edito de madrugada, quando eu vejo que tá muitos dias sem. Então, mereço o quê? O seu like, que é esse símbolozinho que tem aqui embaixo do vídeo. Ou gostei. Pra poder incentivar e me animar para estar sempre colocando vídeos aqui, tá? A gente tá aqui todos os dias, de segunda a sexta, meio-dia e trinta. Te espero amanhã, no próximo vídeo. Um beijo. Fica com Deus. E tchau! 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 Tum-tum